Não, 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 dá licença que eu vou falar, vim aqui, agora eu vou falar, não estão na minha frente? Vamos lá. Por que vocês estão bando de urubu aqui, vocês não estão na frente da casa do Deluca, que deixou a porra do meu melhor amigo, com a cabeça no chão? Você estava tentando atirar, irmão, isso que eu atirei. Eu atirei em alguém, meu querido. Mas o que você está com a arma, meu querido? Mas o que você está com a arma, meu querido? Venha para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sem risco nenhum. Você estava com munição? Eu tenho uma arma não municiada, que estava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos registrada. Está tudo bonitinho, homem, meu querido. Por que você estava no meio da rua com uma arma carregada? Carregada? Com munição, o que você pretendia? Fica, posso falar uma coisa para você? Será que vocês estão fazendo esse favor para mim? Eu vou fazer um favor para você. Eu vou mandar um repórter atrás de vocês. O que você pretendia, Diego? Eu estou salvando de urubu. É o que? É o que? Por que você saiu de casa com uma arma? Eu não vou ajudar, Diego. Está tudo bem.